Sinta a presença do Todo-Poderoso É a Iora, é Manchuria Não perca Jesus por nada Nessa noite aqui neste lugar Tem alguém que fica distraindo com os holofotes Fica distraído com roupas Fica distraído com o ambiente E se esquece de atentar quem está na frente no comando É o Senhor dos Exércitos O Todo-Poderoso Ele está aqui E nós estamos aqui por causa dEle Porque se Ele não estivesse aqui Agora eu digo, vem carruagem de fogo Vem, 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 vem Porque se Jesus não vai Não vai ninguém Mas se Jesus vai Olha a gente chegando aí Eita! E vamos deixar queimar com essa vitória Aplausos 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 Aplausos